Cara, primeira vez que eu vi o anime eu já tive que trazer um desenho, não é possível, mano, é muito bom, velho. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento, Desenhe Agora do Zero, o link está na descrição. Valeu moçada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje, né, já sabe aí pela thumb, né. Nós vamos desenhar aqui a nossa fofinha Anya, e seguinte, cara, na moral, gostei demais de fazer esse vídeo aqui, sabe por quê, mano? Só pelo episódio piloto desse anime aqui, eu já declarei ele como um dos melhores animes da temporada. Eu espero que vocês tenham curtido também o anime, comenta aí, tá, o que você achou dele. Eu achei sensacional, só pelo primeiro episódio, já senti vontade de trazer esse desenho aqui pra você. Então, mano, não esquece, meta de mil likes nesse vídeo, então deixa muito like aí que vai me ajudar demais, cara. E não esquece de compartilhar também, se inscrever no canal se for novo aqui, hein, vai vir muito mais desenhos bacanas pra vocês. Então, vamos lá pro nosso tutorial. É isso aí, moçada, bora lá desenhar a nossa Anya. E agora é o seguinte, cara, nós vamos começar aqui fazendo duas linhas principais, tá. Essas linhas, elas são super importantes pra gente poder fazer o círculo, e cada uma delas tem 6 centímetros, beleza. Elas entrelaçando uma pela outra, né. E agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó, uso elas pra poder fazer aquele círculo, tá, que é o círculo inicial que a gente precisa pra poder fazer o rosto da personagem. Lembrando que a gente sempre começa com um círculozinho, tá. Eu dei uma apagadazinha de leve, beleza, mas logo, logo eu já risco novamente, eu faço mais dois traços, tá. E aqui agora a gente já pode começar trabalhando com os olhos da personagem. Inicialmente eu tinha errado, eu tinha feito o olho muito pequeno, então eu decidi apagar, tá. E depois retornar aqui pra fazer o olho um pouquinho maior. Afinal, ela é uma personagem criança, ela é bem criancinha mesmo. Então, personagens infantis, assim, eles tem os olhos maiores, né. É como se a cabeça deles fosse maior também, né, na questão de proporção pra o corpo, tá. Então pega essas dicas aí, beleza. Então aqui nessa basezinha que eu fiz pra os olhos, eu vou desenhar todos os detalhes do olho dela aqui. Juntamente com os detalhezinhos que tem pra deixar o olho mais destacado, né. Por exemplo, três tracinhos embaixo, que simbolizam os cíliosinhos. Tem os cílios laterais também, tem a linha de pálpebra. Os cílios laterais são seis, tá. É só você fazer de seis tracinhos. Lembrando que um deles é um pouquinho maior, beleza. É um detalhe da própria personagem mesmo. E aí eu faço a sobrancelha pra poder finalizar. E aí nós já temos o primeiro olho pronto, tá. Aqui agora no segundo olho é só a gente repetir o processo, porém de forma contrária. A gente vai fazer a mesma base do olho na forma contrária, mas colocando sempre os mesmos detalhes. Os três cíliosinhos embaixo, né, que são apenas alguns pontinhos, alguns tracinhos. Os seis cílios laterais com um pouco maior. E também a sobrancelha juntamente com a linha de pálpebra, tá. Aqui agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer um leve tracinho pra simbolizar o nariz dela, que é bem na base do olho mesmo, tá. Não é embaixo. E a boca aqui por dentro, ó. O sorriso levando de um olho ao outro. Então olha só um detalhe interessante. Nós fizemos todos os detalhes do rosto, né. Olho, nariz, boca. Tudo dentro do primeiro círculo que a gente fez, tá. Em seguida eu vou meio que simular como é o rosto dela. Lembrando que ela tem um rosto um pouquinho arredondado, né. É um rostinho bem fofinho mesmo. Em seguida eu vou fazer o seguinte, vamos começar a base do cabelo dela. Pra gente fazer o cabelo dela, a gente tem que fazer ele por partes. Então vamos começar primeiro pela parte da franja dela aqui na frente. Inicialmente não fica tão parecido com a personagem, né. Mas a partir do momento que a gente vai adicionando esses detalhes, como o cabelo dela, a gente vê que já vai ficando mais parecido, tá. Então aqui eu já tô bolando uma base lateral do cabelo, levando também em consideração que ela tem um cabelo bem cheio, né. Umas mechas bem grossas também. O cabelo dela é bem cheio, principalmente na parte de baixo dele, tá. Então você pega esses detalhes aí também. E eu vou levando ele até a linha do centro lá em cima. Lá em cima no centro tem uma, tipo uma mechinha de cabelo no centro, dividindo, né. Uma parte, um lado do outro, tá. Então eu começo a fazer o outro lado em seguida, colocando sim linhas curvadas, né. Alguns detalhes, as mechas separadas também, até juntar a parte de cima lá no cabelo, tá. E pra finalizar, depois eu vou adicionar outras mechas que tem aqui mais por trás dela, né. Que essa que a gente desenhou é como se fosse a parte da frente do cabelo. Então tem uma partezinha de mechas por trás aqui, meio que voando, tá. Juntamente com aquele detalhezinho, né, que ela tem aqui. Eu não sei se é uma xuxinha, cara. Parece uns chifrezinhos, né. Mas é um acessóriozinho que ela tem aqui no cabelo, certo. Então eu vou colocar esses acessórios. Eles são triangulares, é bem fácil de fazer. Juntamente com os detalhezinhos por dentro, beleza. Aqui agora vai chegar uma parte bem importante. Nós vamos dar proporção ao corpo dela, tá. A gente sabe que é um personagem infantil, é uma criancinha, né. Então a gente vai ter que fazer o corpo dela pequeno. Então veja, a base que eu fiz mais ou menos pra o corpo total dela, até a cintura, né. É mais ou menos a altura da cabeça dela. Se vocês pegarem a cabeça e essa altura do corpo aí, ele vai dar mais ou menos o mesmo tamanho, tá. Porque nessa base, quando você vai desenhar um personagem criança, né. A cabeça, ela tem uma base muito parecida com a base do corpo, né. Que junta a peitoral, abdômen e cintura, tá. Em seguida eu vou fazer os detalhes dos braços, né. Também em formato aí só geométrico. Pra depois a gente poder colocar os detalhes certinhos. E depois começar a detalhar mais por dentro da roupa. Aí eu faço o detalhe da saia também lá embaixo, né. Do vestidinho dela. E aí agora a gente pode começar a detalhar todas essas partezinhas geométricas que a gente fez aqui. E manos, na moral, se você quer aprender muito mais detalhes assim sobre desenho, eu quero te apresentar o meu treinamento online. Cara, clica no primeiro link da descrição que eu tenho certeza que você não vai perder nada, mano. Pode ter certeza. Você vai aprender esse tipo de coisa e muito mais lá. Inclusive a colorir os seus desenhos, criar seus personagens, pintura em camisas. Enfim, tem muita coisa, cara. E tá num valor super acessível. É só clicar aí e ir lá conhecer minha proposta, beleza. Tenho certeza que você não vai se arrepender, velho. Lá eu ensino muita coisa, tá. Então aqui é o seguinte, ó. Nós já fizemos alguns detalhes, né. Principalmente na parte do braço dela. Na parte ali do pescoço dela. E veja, como eu tinha feito as formas geométricas, né. A gente começa a meio que vestir a personagem, tá. A gente fez o detalhe da bonequinha e a gente tá basicamente vestindo ela, tá. Então é tudo, é detalhe que a gente vai vendo pela referência e adicionando a personagem aqui. Lembrando que você não pode fazer esse esboço muito escuro. Porque na hora da line art você vai precisar apagar muita coisa, tá. Então tenha cuidado pra não forçar muito o seu lápis. É uma dica muito boa pra você, beleza. É uma dica muito boa pra você, beleza. Então já fiz mais um detalhe do outro braço. Aqui já estamos fazendo alguns detalhezinhos do vestido na parte de baixo. Essa parte dos detalhezinhos, ele tem muitos detalhezinhos bem pequenos, né. Que é tipo uns circulozinhos, né, aqui embaixo. Tipo uma letra U de cabeça pra baixo. E aí eu vou adicionando outras por dentro, né. Nessa parte do vestido dela até completar. Então eu adiciono mais duas, né. Ficaria três tracinhos de letra U de cabeça pra baixo. Vamos dizer assim, beleza. E aí depois tem mais alguns outros detalhezinhos mínimos aqui na parte do vestido, né. Esse finalzinho que é tipo umas bolinhas, né. Uma borda aqui do vestido. E aí já fica bem bacana pra gente. Juntamente que tem agora o traço restante, né. Da perna dela, né. Vai mostrar um pouquinho da perna dela. Do um lado e do outro, tá. Do um lado e do outro, tá. E aí estamos com o desenho pronto. É basicamente isso aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, cara. Vamos ver se a gente pega mil likes aí nesse vídeo, tá. Ajuda aí que merece, né, cara. Na moral. Agora é o seguinte. Vamos fazer a line art. Veja que eu faço um... Eu passo uma borracha aí por cima. É uma borracha chamada limpa tipos. Isso dá pra fazer com borracha comum também. É você basicamente deixar o seu esboço mais claro possível. Pra quando você vir com o seu marcador, né. Sua canetinha, enfim. O que você usar aí pra você fazer o contorno dos seus desenhos. A line art. Fica bem mais fácil. Bem mais prático, tá. Porque assim também ajuda a não estragar, né. A pontinha das suas canetinhas, tá. Então pratica isso aí, cara. Que é muito bom, beleza. Em seguida, a line art é o seguinte, cara. Ela não tem muito o que trabalhar na line art dela, tá. Eu vou usar o meu aspecto de line art mesmo. Que eu deixo umas partes um pouquinho mais fortes. Outras partes um pouquinho mais finas, né. E aí eu vou completando o desenho. Quando eu vejo que precisa preencher de preto. Eu preencho totalmente de preto, né. Por exemplo, a íris dela ali. Eu já deixei todo preenchido. E aí eu vou adicionando os detalhes. E é nessa parte da line art que você tem que prestar muita atenção. Porque é a parte final do desenho, tá. Então você tem que ir vendo se tem algumas partes que precisam adicionar detalhes ou não, né. O que precisar aí, você vai vendo de acordo com a referência que você usou. Por enquanto era só esboço. Agora a gente tá trabalhando a finalização. E aí tá o nosso desenho. Eu espero que vocês tenham curtido. Cara, esse tutorial de hoje foi muito bacana de fazer. Eu nunca tinha feito um personagem criança assim, né. Tipo de anime mesmo. Bem criancinha mesmo. Então eu espero que vocês tenham curtido, cara. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E não esquece, me dá um like aí, cara. Vamos ver se a gente bate a meta de likes, tá. Mil likes desse vídeo. E compartilha também, né. Eu tenho certeza que você curtiu, cara. Então compartilha pra me ajudar, tá. Quanto mais vocês me ajudarem, mais ajudar vocês eu irei. Beleza? Então valeu e até a próxima. Tchau.